Quarta-feira é dia de que? Dia de Sistemas de Automação aqui no WRKids Channel, uma parceria entre a Bobson P&D Autos Sistemas de Automação e WRKids. Hoje nós temos o nosso último vídeo dessa segunda temporada de Sistemas de Automação, aonde estaremos trabalhando um pouquinho mais sobre os diagnósticos da série Nexto e vamos falar um pouquinho sobre o Hot Swap que esta série de CLPs proporciona, o que possibilita a troca a quente de qualquer módulo que tenha apresentado algum defeito recorrente. Aproveito e convido você a dar uma passada no canal da Bobson P&D. Nós também temos vídeos semanais de diversos assuntos envolvendo tecnologia e engenharia eletrônica. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que já temos lá e também o que ainda está por vir. E é claro, não podemos deixar de mencionar o nosso patrocinador a autos sistemas de automação, que nos forneceu este excelente kit didático e que também serve para o desenvolvimento de projetos e testes que você venha a realizar no seu dia a dia em projetos de automação. A Autos é uma das maiores empresas brasileiras do ramo de sistemas de automação, desenvolvendo o seu próprio equipamento e também realizando projetos de integração de sistema. Maiores informações você obtém no site da Autos, autos.com.br. Então é isso aí pessoal, vamos ao nosso vídeo de hoje. Então pessoal, no nosso vídeo da semana anterior, nós começamos a falar sobre diagnósticos dos módulos e da CPU Nexto. Esses diagnósticos são muito importantes para você saber a saúde do seu sistema. Se alguma coisa está com problema, que necessita de alguma intervenção ou atenção urgente. E nós também temos na família Nexto os diagnósticos por módulos. Então na semana anterior, nós demos uma olhada nos diagnósticos da NX3010, do módulo CPU. Agora vamos dar uma olhadinha no que nós temos de diagnósticos para os demais módulos. E também vamos falar sobre troca a quente. Primeiro eu vou abrir aqui os diagnósticos. Então nós temos aqui de cada um dos módulos, como podemos ver aqui a NX1001. Nós podemos observar aqui se ele tem algum diagnóstico ativo, ou seja, nesse momento alguma coisa deu errada. Se houve um fatal error, um erro fatal, um erro de configuração no sistema. O WatchDog ativou, ou seja, o microcontrolador que faz parte deste módulo entrou em loop e acabou travando. Então o WatchDog às vezes pode ser um indicativo que o módulo está estragado, está com algum dano. Também temos aqui o SwitchError. Esses diagnósticos vão mais ou menos se repetir de forma parecida para os demais módulos. A depender do módulo, é claro, vai aparecer alguma coisa a mais. Podemos observar aqui, pessoal, que a NX2001 está com um diagnóstico ativo. E aí podemos olhar aqui, galera. No TDetailed, ele aparece aqui no External Supply Status for Group 1. Ele está dando um errinho aqui de alimentação, da fonte de alimentação para o grupo 1 deste dispositivo. Vamos continuar dando uma olhada aqui. NX6000, também temos diagnósticos gerais e temos os diagnósticos detalhados. Lembrando, estes diagnósticos aqui é interessante que você os mapeie dentro do mapa de comunicação do sistema. Podemos ver aqui que a entrada 3 está com um diagnóstico ativo. Aonde eu vou ver isto? Então, eu venho aqui no TDetailed e seleciono a Input 3. Vamos ver o que aparece. Aqui, Open Loop e Under Range. Nós estamos provavelmente com esta entrada configurada com um 4A20 e o circuito está aberto. E aí ele avisou aqui pelo diagnóstico. O circuito está aberto. O valor que está sendo apresentado aí é inválido. Então, isso vai aparecer também aqui nos diagnósticos dos módulos. Mas algo que é muito legal também, pessoal, é o sistema de troca quente. Esses módulos podem apresentar algum problema. Vamos supor que você sempre esteja tendo um fatal error no seu módulo. Esse fatal error sempre volta. Você reseta, você reconfigura o módulo, mas sempre retorna o fatal error. Então, pode ser necessário a troca deste módulo. Mas caso aconteça isto, o módulo deu um fatal error. Ele travou durante a execução de alguma coisa na sua planta e você não pode parar toda a planta industrial. Você pode simplesmente remover a quente o módulo e trocar ele. Em alguns casos, o módulo pode até mesmo queimar. Vai que caiu um raio aí na sua planta e queimou um dos módulos de entrada analógica. Módulo de entrada analógica. Às vezes, se ele não é bem protegido, com um bom isolador galvânico, ele pode queimar devido a alguma variação elétrica na sua rede de automação. E aí, simplesmente, vai aparecer como um módulo faltante. E onde eu vejo o módulo faltante? Simplesmente aqui, no System Diagnostics, se nós pegarmos aqui o NX3010, ele vai ter aqui o módulo absent. Vamos dar uma olhadinha onde ele está. Então, aqui está, pessoal, o absent modules. Isso daqui vai de false para true, caso algum módulo seja ou removido, ou ele queime e não seja mais detectado pelo sistema. Então, vamos ver isso aí agora na prática. Já estamos logados aqui no sistema, e você também já tem a nossa Training Box Next do TB801, aparecendo aí para você na tela, dotada de um CPU NX3010 e vários módulos de I.O. da série Next. Um equipamento, um CLP que está alinhado com os conceitos mais modernos de indústria 4.0, você pode utilizar para diversos projetos de automação e controle. Então, olha só, no momento está tudo certinho. Agora nós vamos desconectar um módulo qualquer aqui. Eu vou remover este módulo. Então, módulo removido. Nós podemos ver aqui que o absent modules foi para true. E o módulo não estragou, não tem problema nenhum. Estes CLPs são feitos para que você possa retirar qualquer módulo a quente mesmo. Inclusive CPUs. Se você tiver um sistema com duas CPUs, no mesmo rack para redundância, você pode retirar qualquer uma das CPUs, a CPU 1 ou a 2, que o sistema vai iniciar corretamente. Então, pessoal, daí nós vamos aqui no WHSB e aqui em Module Present Status. Nós podemos observar que no Module Present Status 0 temos este valor 112, certo? Quando ele está tudo ok, o valor aqui vai aparecer 240. Vamos ver já já quando eu reconectar o módulo. Se você pegar a calculadora do Windows em binário e colocar o valor 112, vai observar que os 4 bits mais à esquerda, o primeiro bit aqui foi a zero, que está indicando, então, aquele nosso módulo lá. Então, aqui nós temos o primeiro bit, o segundo, o terceiro e o quarto bit. Desses 4 bits mais à esquerda. Ok? Então, vamos reconectar o módulo e ver o que vai acontecer. Então, módulo reconectado. Já está reconfigurado. E podemos observar que o valor aqui, ó, mudou para 240, certo? Agora, vamos pegar novamente a calculadora aqui em binário. Vamos trocar para 240. Podem observar que os 4 bits voltaram para o valor 1. Agora, vamos fazer mais um teste. Vou remover outro módulo. Vou pegar... Então, tiramos a NX2001, né? Vai ser o terceiro bit ali da esquerda para a direita. Então, o valor que aparece aqui é o 208. Vamos mudar agora aqui. 208. E é isso aí, ó. Um, dois, o terceiro bit da esquerda para a direita. Um, dois, três. Bem certinho. Então, é isso aí. Reconectando aqui o módulo. Ele vai reconfigurar. E podemos verificar aqui que ele retorna para o status 240. Espero que este vídeo tenha sido interessante para você e venha a contribuir para a melhoria dos seus serviços em sistemas de automação e também para o incremento dos seus projetos, também utilizando toda a parte de diagnósticos que a série Nexto pode proporcionar, trazendo maior confiabilidade para o seu sistema de automação. E este foi o nosso vídeo da semana de sistemas de automação. Se você ainda não deixou o like, o que está esperando? Agora é a hora. Clique aí embaixo e deixe o like para ajudar com o fortalecimento do canal. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão de temas, deixe aí embaixo nos comentários do YouTube. Estamos terminando mais uma temporada de sistemas de automação, então agora é a hora de começar a planejar se vai ter ou não uma terceira, é claro. Então vai depender aí da reação de você. Se vocês quiserem muito uma terceira temporada, utiliza aí embaixo nos comentários, peça pela terceira temporada e deixe aí as suas ideias do que você gostaria de ver numa próxima temporada de sistemas de automação. Também pode seguir a WRKids em todas as suas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. E você também pode dar uma passada lá no nosso canal e assiná-lo. Nós temos vídeos de engenharia eletrônica e tecnologia em geral, que eu tenho certeza que você vai curtir muito. Nós temos dois ou três vídeos semanais, sendo que uma das séries que está em andamento é a série de impressão 3D, onde estamos aliando a mecânica com a eletrônica, por assim dizer, trabalhando um pouquinho, dando uma pincelada aí em robótica. Se interessou, então corre lá, assina o canal e clica na sinetinha para receber as notificações. Então é isso aí pessoal, até o nosso próximo vídeo.